Música No Brasil, a cada duas horas uma mulher morre e cerca de 39% dos homicídios acontecem dentro de casa. As aulas de defesa pessoal nos ajudam muito a nos sentir mais seguras, mais autoconfiantes, para a gente lidar com esse tipo de situação que pode acontecer tanto na rua como dentro da nossa própria casa. E eu fiz já cinco aulas, aprendi várias técnicas para defesa pessoal, eu nunca tinha feito nenhuma arte parcial e agradeço muito a Polícia Civil pelo projeto. É só minha segunda aula, mas eu já me sinto mais segura para poder sair na rua, mais confiante, não com tanto medo. Mudou totalmente a postura, a autoestima melhorou 100%. Via minha mãe, via minha avó, via as minhas tias sofrerem. E se eu soubesse um pouco do que eu aprendi nessas quatro aulas, eu talvez poderia ter ajudado, o que eu não pude fazer. Eu venho de um quadro depressivo muito profundo e eu tentei suicídio. Quando eu pude ter esse contato aqui com o projeto, essa oportunidade, a mudança foi muito radical, pois aquela mesma mulher que pensou um dia tirar a vida, hoje essa mulher pensa que vale a pena viver. Então, através desse projeto, os meus filhos veem uma nova Fernanda, o meu esposo vê uma mulher totalmente transformada e aquelas pessoas que, de alguma forma, infelizmente, me disseram uma vez que eu nunca seria capaz de aprender algo, nunca teria utilidade em nada, para essas pessoas hoje está sendo uma resposta de que sim, eu posso e eu consegui. É um trabalho muito importante, principalmente para a autoestima dessas mulheres. Essa postura, esse autocontrole e esse autodomínio que a pessoa acaba adquirindo na aula acaba refletindo numa ação que não vai nem gerar uma agressão, vai inibir antes de acontecer. Porque o agressor vai acabar pensando, pô, peraí, tem uma coisa errada, não está com medo, não está mostrando medo. E como o agressor é um covarde por natureza, ele vai achar outra vítima, entendeu? Ele vai passar por outra vítima. Então, geralmente, é isso que acontece. A postura inibe muito a agressão. Inicialmente, o projeto foi apenas para mulheres vítimas de violência intrafamiliar e violência urbana. Esse nosso projeto se expandiu muito, em termos de Rio Grande do Sul já, e até de Brasil. A defesa pessoal trabalha aonde? Cabeça. Ela trabalha a cabeça da mulher, a autoestima da mulher. Eu estou muito feliz, muito agradecida, só agradecer mesmo. Para que essas vítimas encontrem no seu caminho, para que consigam romper o ciclo de violência e seguir longe do medo e da insegurança, reforçando a sua autoestima, a sua autoconfiança e a certeza que a polícia civil está ao lado delas para passar por esse processo. Então, a polícia civil que está aqui para servir, proteger e acolher as vítimas, tem feito um trabalho de excelência e voltado ao enfrentamento da violência doméstica. Porque o que a gente sempre diz, mais do que ensinar uma arte marcial, porque a gente sabe que ninguém aprende a dominar uma arte marcial em quatro ou cinco encontros. Mas o objetivo principal do projeto é trazer a essas vítimas de violência doméstica noções de defesa pessoal, que busquem levar e recuperar a sua autoestima e, principalmente, demonstrar para o agressor que aquela vítima, aquela então vítima, está agora sendo acompanhada pela instituição. A apresentação com técnicas de defesa pessoal não inibe em nenhum momento a necessidade de denúncia de toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Essa iniciativa tem, por intuito, melhorar a autoestima, o convívio, o empoderamento, a possibilidade dessas mulheres, todas juntas dentro de uma mesma sala, praticando defesa pessoal, procurarem de alguma forma melhorar a sua autoestima e também romperem este ciclo da violência. Legenda Adriana Zanotto